O clima de festas junina tomou conta da unidade da Fundação Emominas em Poços de Caldas nesse sábado, dia 22 de junho. No mês em que se comemora o Dia do Doador de Sangue, o evento serviu para homenagear aquelas pessoas que sempre fazem doações e também para divulgar a importância desse gesto para salvar vidas. É uma coisa boa, né? Muito simples para fazer, né? Qualquer um pode fazer estando dentro dos conformes, né? Foi muito boa. Ah, pode vir sem medo, que aqui é tranquilo, é só uma picadinha na hora de fingar a agulha, mas não tem erro. É simples demais, né? As pessoas aí ficam com medo, né? Acho que para chegar aqui vai ser bicho de sete cabeças, mas não é não, é muito simples. É só alegria, muita festa, muita diversão e o melhor disso tudo é ver as pessoas animadas a doar. Nós estamos aqui para agradar vocês, para chegarem mais, para doarem mais sangue, porque está precisando bastante. Ainda estamos na campanha Junho Vermelho, que foi criada para incentivar a doação de sangue, que no inverno sempre tem uma queda. Nosso lema é, você não precisa ser santo para salvar vidas, basta fazer uma doação de sangue. Então a gente resolveu usar esse tema para fazer a festa junina e prestigiar todos aqueles doadores que nos ajudam aqui durante o ano e também convocar aqueles que nunca realizaram uma doação de sangue para vir participar dessa festa.